Alô, tudo bem? Então, é... Tudo jóia? Estou aqui na Fazenda Atalaia. Hoje é dia 7 de fevereiro de 2020 e vim conhecer aqui essa fazenda que ela é premiada, ela tem produção de laticínios, especialmente de queijos, e tem um queijo premiado que se chama queijo tulha. Então, eu vim aqui comprar o queijo, esta, vou mostrar aqui para vocês. Eu estou atrás de uma figueira maravilhosa aqui, então, esta aqui é a Fazenda Atalaia. E, enfim, é um lugar aqui com bastante gado, eles têm bastante bois e têm alimentação própria para que o gado possa produzir um leite de qualidade para eles fazerem os queijos, né? O queijo tulha é esse aqui, ó. É este aqui. Ele... Ele está marcado aqui, ó. Dá para você ler. Dá para vocês lerem. É um queijo de 10 meses, mais ou menos. E é uma consistência mais dura e, realmente, é sensacional este queijo. Ele tem muitos sabores, é um negócio interessante. É caro, custa caro isto aqui, mas vale a pena. Acho que eu paguei um pedaço deste daqui, acho que é 150 quilos. Este aqui eu não sei quanto é que tem, mas não ficou barato, não. Eles têm um outro queijo que eles chamam alvorada, que está embrulhado aqui, que é um tipo de um orgonzola. O que eu experimentei, gostei bastante. E tem outro queijo que chama queijo feta, que é feito com leite de cabra. E eu gosto. Ele é mais, assim, ácido. Ele tem, assim, umas... Como se fosse, assim, uma... É... Sal de fruta eno, talvez. Alguma coisa para lembrando esse sabor, assim. E fica legal. Tem o tulha mais maturado, que mais de um ano, que ele fica mofado. Eu não gostei muito, assim. Tem bastante sabores, mas me dá a impressão que este com 10 meses, que inclusive é mais... Então, como eu estava dizendo quando cortou a gravação, esse tulha mais maturado, ele tem um sabor mais mofado, assim. Parece até que tem impressão que tem sabor de poeira, porque é um queijo que eles chamam de maturado. Esse tipo, tem vários queijos maturados deles, né? O mais famoso é o tulha que foi premiado. Eles ficam no ambiente, né? Eles ficam fora de geladeira, ficam até descobertos, assim. Então, dá a impressão de um queijo que era para jogar fora e não para ganhar uma medalha, né? Mas, ou que eu comprei aí de 10 meses, eu recomendo. Eu acho ele muito interessante mesmo. Você tem que saborear devagar, né? Você tem que... Você come, depois tem vários nuances que vão aparecendo de sabores. E o cheiro, né? Aquele, quando você exala o ar pelo nariz, enquanto você mastiga alguma coisa, quando você exala o ar, aquilo também carrega uma série de cheiros. Deve ter algum outro nome para isso, eu acho, né? Que trata desse cheiro ao contrário, né? Porque a gente chama de olfato de cheiro quando a gente inspira o ar. Mas, quando nós exalamos o ar, aquilo que nós estamos mastigando também, essas moléculas, esses componentes aromáticos do que está sendo mastigado, complementam o sabor. E, conforme você vai mastigando, outros aromas vão vindo, né? Então, esse... Eu tenho até que procurar isso, de repente. Deve ter um nome para isso, esse cheiro que eu estou chamando aqui de cheiro ao contrário. Que é o que complementa muito o sabor de qualquer coisa. Tanto é que, quando alguém está resfriado, que está com o nariz tampado, o fato do ar não passar pelas vias nasais, né? Ao ser exalado, diminui muito a experiência gustativa. Então, dá a impressão que, quando você está resfriado, está com o nariz tampado, você perdeu também um pouco, uma grande parte, na verdade, da capacidade de sentir sabor. Mas não é verdade, né? É o cheiro, né? Enfim, eu achei que realmente, desses 10 meses, está perfeito. Ele está exatamente no ponto, né? E, então, é isso, né? É uma fazenda, né? Que, quando eu cheguei lá, estava tendo uma reunião no Sebrae e tudo mais, né? Eu falo isso um pouco à frente. Então, é uma empresa, né? Que é uma coisa que fica até, assim, de uma certa maneira, para quem não é da área, assim, fica destoando um pouco. Porque você vai numa fazenda, que dá a impressão que é uma coisa bucólica, que é todo mundo lá carregando baldes de leite, feliz. Mas não é verdade, é uma empresa, né? Eles estão lá trabalhando, né? Aquilo dá um trabalho, assim, enorme. O próprio dono estava lá conversando e tudo mais, e o aspecto dele não era de felicidade, era um aspecto de preocupação, né? Como um empresário, um pequeno empresário, que está tentando, a todo custo, aí sobreviver, né? Que balancear o caixa entre despesas e lucros, enfim, não é fácil. Não é fácil mesmo, assim. Mas, de qualquer maneira, é um ambiente interessante. Eu quero voltar uma outra vez para almoçá-la. Eles têm o cardápio, eles divulgam, acho que no Instagram, que ele me falou lá o rapaz. Tem um rapaz muito simpático, que ele é, inclusive, músico também, ele me disse, em São Paulo, e ele trabalha lá. Ele fez toda a parte da degustação, mostrando todos os queijos, como que funciona, dando as explicações, tal. Por isso que eu sei, assim, né? Eu estou com essa informação, assim, fácil de lembrar agora, né? Por causa dessa aula que eu recebi hoje. E ele me disse que no Instagram tem o cardápio do que é servido no almoço e café da manhã. Café da manhã, eu acho que é de quarta a domingo, e o almoço também. Segunda e terça, eles têm outros afazeres lá. Aí tem os bois, né? Tem um trator passando. É uma empresa, né? Que isso é uma coisa também muito... Para quem não conhece essas... Para quem não conhece esse lado da fazenda, assim, para a prensa que é tudo bucólico e tal, mas não, é uma empresa. Eles estavam tendo reunião com a Sebrae, quando eu cheguei, e discutindo sobre produção, sobre tudo e tal. Então, enfim, acho que é isso. Obrigado pela atenção.